NINHO C10 Eu não faço nada em casa, que eu sou vagabundo É todo dia assim, arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É o feria É todo dia assim, arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não grita bem alto, não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Mais som do repertório que machuca O meu parceiro tá sem jovem, acorda ó Me tem que respeitar uma canção Minha OCDs Deus é a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Com alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Nada de som, ferinha Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar É o ferinha Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Assessor QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom Com os balões De corações De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Eu em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto Em meus CDs Tá de suferinha, velho E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente Me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Jum Presta atenção Nessa música Porque essa história Acontece com muita gente Escute aí Idiota Como teve coragem De prender Um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim Ninho C10 Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender Um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Não tem volta Sou estela Atual Idiota A lua com certeza está de prova Nas doites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua com certeza está de prova Nas doites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse Um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh, lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Chorando Esperando Ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas doites em claro Nas doites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua Soubesse falar Queria que ela Fizesse um favor Pra mim Te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua, oh, lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath, Super e Néo Santana Sabia que essa saudade de você Dói Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta Bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói 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 Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Pra lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você 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 O repertório que machuca Procurei Encontrei 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 Quero Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par? Procura entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Se 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 inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.